Ora boas, pesquis! Antes de mais nada, mega likezão. E vocês nem sabem o que aconteceu, eu ontem fui gravar pranks com cabana para a rua e olha no que deu. Olha, eu perdi a minha virgindade. Vamos lá para aí debaixo? O que é que eu? A minha virgindade. Vai cheio. É para gastar. Ele puxa o carro um bocadinho à frente, é melhor? Não, deve estar, não deve estar aqui. Posso ter a sua? O que é? Não, eu perdi a minha virgindade. Eu queria... prestar-la de uma. Ok, eu vou procurar. Obrigado. Cabana André. Sponsored by Adida. E aí. Eu vou procurar. Eu vou procurar. E aí. Ok, chipe. Não interesse. Esquipe! Esquipe! Ai, ai! Eu quero te ver! Trena, rija, petardos! Eia, tu gravas bué da bem, Zé! Curti mesmo bué! Eu viro em merdas! Ah, gravaste bué da bem! Olha o gajo! Apois! Cadê lá? Aham? Gangsh** Aham? Vou publicar, não foi isso não, no Youtube! Quem é meu puto? É Pedro Machado! Aham? Eres o subman? Não viste? Conta que o tubo é! Ok, já está! Está a gravar... Tens um mapa? Se tens um mapa... É que me perdi no abrir os teus olhos! What the fuck? What the fuck? É para ouvir do Kalana! Put! O gajo... O gajo pega no telemóbil e mostra o meu canal! Está-se bem, olha! Obrigado! De nada! Entretanto! Estamos nas caixinas! Vamos aqui ao Frei João! Procurar... Dá-me-se para o Cabana Engatar! E dá-me-se para o Engatar! Oh! Cabana, estou a ver! Olha ali! Olha ali, olha! Não foca! Mas sou o YouTube! E eu também! Sério? Sério! Ok! Ah, tira para aí uma foto! Ah, tira para aí uma foto! Put! Tira foto com a turma toda, ebora! Andam lá! Ó... Voltem! Eu tenho que agravar, está-se bem? Tãozinho! 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 Portanto, pode fazer uma cena? Podem fazer uma cena? Tãozinho! 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 Tem que se calar todos, tem que se calar todos! Espera! Espera aí! Espere aí, espere aí, espere aí! Espere aí, espere aí! Espera aí, espere aí! Uma beca, uma beca... Uma beca... Vou dizer 1,2,3, passes Durawix, ok? 1,2,3! Sim! Estres lindas... Mas o que é que fizeste? A escola? Ai, estou desfocado. Olha, está tudo desfocado. Pronto, olha. A minha câmera estragou-se, tipo, estou desfocado. Portanto, vou ter que acabar o vídeo. Pai, não sei se vou acabar o vídeo, mas, tipo, tá, tchau. Olá, malta. Fui às compras. Estive a comprar um telemóvel, pá, é dos velhinhos. É o S9 Plus. Então, vou só gravar a fazer isto porque acho que vai ficar fixa em vídeo. Está a captar? Mas como toda a gente sabe, soube isto de uma maneira de provar se o telemóvel é mesmo bom ou não. Pfff. O que é na tele? Bem, se alguém quiser um S7, comentem aí em baixo hashtag Ski e estão habilitados a participar no giveaway. Portanto, yeah. Mega likezão. Eu brilho. Então, meu hohoho. Oh. Uh, né. Uh, né. Uh. Uh, huh. Legenda por Sônia Ruberti